Tiago Brava, da Maciota, pra vocês Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu faro e disparo e sacaça O tempo inteiro antes eu de mirar Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que eu vá Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu faro e disparo e sacaça O tempo inteiro antes eu de mirar Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que eu vá Vem! Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Fazer tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço poema, te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Vai! Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Vem! Não precisa mudar Eu sei que não precisa mudar Não precisa mudar Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance na vida é tão lindo É quem manda e desmanda Nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Mil voltas e voltas que dei Querendo talvez encontrar Alguém igual a você Beleza rara Vem! Hoje sou feliz e canto Uau! Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz E canto Salvador! Só porque eu amo, amor, você Hoje sou feliz e canto Ei meu Deus! Que saudade de uma micareta, rapaz! Vem! Hoje sou feliz, feliz E canto Só porque eu amo, amor, você Namaciota com Thiago Brava Aulas Namaciota com Thiago Brava